Niquinho, você tem que botar pra... Oh, Titi fofo, meu bebê tá dormindo, ele... Pena que acorda, né? Oh, Titi, mas tá tão fofinho... O que será que ele deve tá sonhando, hein? Silencio! 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 Olha o barulhinho da cama! Hank, 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 Hank... Tudo pra vocês é assim, na maldade? A maldade tem que morder a maçã... Ah, não! Quem foi que comeu minha maçã? Lã! Foi você, né? Ah, ah, já comi... Ah, é bonito! Então se não foi você, lindo, quem foi? Fidelis! Você acha bonito isso? Roubando minha maçã? Acha? E você acha o que, então? Eu acho gostoso! Ah, acha gostoso? Então rala da minha aula, vai! Mete o pé! Vai, vai, vai! Vai! Vai, graça! Vai! Então, finalmente agora, crianças, vamos para a nossa chamada! Vamos lá? Vamos lá! Agora a primeira da lista é a Carol Bandida! É? Sou Carol de Niterói! Vou mandar meu papo! Ô, tá bom menino! Desculpa! Vou botar aqui, viu? Carol de Niterói e vou trocar pra você, ó! Pronto! Carol de Niterói! Carol Bandida! Você não falou que era Carol de Niterói agora, porra? Filhada puta! Tá bom então, Carol Bandida! Porra que saco! Próximo! Dex... Começar com a letra D! É mesmo! Não diga! Você sabe a letra que começa seu nome! Bestão! Começar com a letra B! Menino! Pare com isso, demônio! Já saturou, viu? Próximo! MC Hariel! Menino, calma! Fala pra caralho! É difícil falar presente? Só presente? É difícil? É! Tipo aquele ali, ó! Aquele ali, quando eu falar, ele vai responder presente! Quer ver? MC Lan! Presente! Isso, garoto! Tá vendo? É esse tipo de aluno aqui, ó! Que tem que ser o exemplo! Quem tira a nota azul, vai foder com a gente! Pode sair da sala! Vai! Vai! Se pique! Sei nem o que tá fazendo aqui! Se formou em 2018! E tá vendo que vem aula! Toma! Toma! Toma no cu! Bora, meu filho! Tá fazendo o que parado aí? Vaza! Pega a pista! Se pique! Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu! Segundamente, vai pra puta que pariu! E terceiramente! Idiota! Arrombada! Filhada puta do caralho! Vagabunda! Ai, que lindo! Isso tudo que você falou, viu? Gostei! Quero mais! Próximo na chamada! Vamo lá! Maconhei! Oh! Matuê! Matuê! Sou milionário! Extraordinário! Te ganhei, otário! Mano, curra! O engraçado é que ninguém te perguntou porra nenhuma, né? Próximo! Predela! Ah! Então eu chamo o Predela! Acabei de falar, querido! Tá sudo? Além de sem cabelo, você tá sem orelha? Filha da puta! Salve! Oh! Porra! Ah! Se essa bunda fosse minha! Que isso, menino? O assunto aqui não é minha bunda, não! O assunto principal é sua bunda! Assédio sexuales! Saia da sala! Bora! Se pica! Vai! Ah! Vai tomar no cu! Só flow copiado! Come mais arroz e feijão! Ih! Tá putinho, tá? Fica puto não, viu? Foda! Próximo! MC Pose! É o Pose do rodo! E cadê o rodo? Não entendi legal não, valeu! Brincadeira, menino! Tá aqui o rodo, ó! Toma! Ih! Porra! Próximo! Rafa Moreira! Rafa Moreira, mano! Hum! Hum! Que Deus cuide da sua vida, viu, menino? Que Deus cuide da minha vida e do motoca! Mas! Que que tem a ver o diabo do motoca, criatura? Calma, liga pro gude! Ai! Você é maluco, viu? Desce da cadeira! Bora! Ah! Ah! Chatona! Pô! Aí, ó! Cidoca! É eu, hein! Esse moleque aí tem problema, esse moleque! Próximo! Rian SP! Tô tranquilão! Topzera, meu parceiro! Agora... Verônica! 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 Quem diabo é Verônica? Verônica! Você aí! É... É... Quem é Verônica? Para de me currolar, não sei quem é Verônica! Quer saber? Câncer nessa porra! Diabo de chamada! Faz nada direito, ninguém responde direito! Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim! Essa aqui foi a primeira vez viu, fio! Esquece! A mãe aprenda, hein! Você! Sai da sala! Vá porra, vaca! Que não é seu lugar! Aqui é de MC, trap, você é DJ! Vai, se pique! Vá, vá, vá! Vai sim, trabe a garota! Esquece, fi! A mãe tá estourada! Agora vamos, finalmente, começar a nossa aula de... Espera aí! É... História! Aí, ó! Caiu o giz! Isso aí, história! Vamos lá! Primeira pergunta! Valendo ponto, hein! Quem é o maior representante de um governo monárquico? Olha só! Acertou, miserável! Até que você não é burro, hein! Desgraça! Um ponto pra você, porra! Isso que é minha fã! Eu... Não sou... Sua fã! Sabe que não me engane, mesmo assim tu fala que não é minha fã! Ah, tá, viu! Tá bom! Legal! Joinha pra você! Valendo outro ponto, gente! Quem... Ai! Peguei! Mas que violência é essa, menino? Beleza, viu! Baba Ovo! Ninguém te perguntou nada, não! Desgraça! Foi mal, então! E você? Posso saber o motivo de você ter chegado atrasado? Caralho! Da hora, seu jacaré, hein! Fica! Foda! Pode entrar, vai lá! Pode sentar no seu lugar, lá! Eu sou a futura do Guisvinho! Me diz o que sei! Oxi! É idiota! Lifestyle incomum! Oxi, eu lute o choco, rei na coxa! Parou com a porra da conversa paralela aí, vocês dois! Olha essa marca de fita! Me espete, menino! Oxi! Valendo ponto ainda, viu! Quem descobriu o Brasil? Professora, me desculpe! Mas eu vou falar! Quem descobriu o Brasil? Não foi Cabral! E quem foi? O demônio! Exatamente, porra! O demônio! O demônio descobriu o Brasil, porra! E aproveitando, você já respondeu, né? Me fale aí! Na onde foi que ele desembarcou o primeiro? Na Cogulândia! É isso aí! O demônio descobriu o Brasil na Cogulândia! É isso! Agora que o Matuê assassinou a história, vamos aqui pra física, vamos? Vamos! Aula de física agora, crianças e seus otários! Vão se fuder porque tá difícil pra caralho! Ah! Olha o que eu fiz! Meu passeado parece um giz! É porque é! Um giz! Animal! Vai! Toma então, vai! Muito obrigado, inclusive! Agora sim! Vamos pra física lá? Física! Tem um plano helicoidal inclinado com uma esfera em cima! Ela tá ou não tá se movimentando? Ela tá, tá movimentando... Queria desver! Essa desgraça! Não, não, não! Não vai entrar não! Se pique! Tá muito tarde já! Olha as horas que você chegou! Sala da diretora! Vai! 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 Tomar no cu! Vai! Novinha! Vai! Pronto! Ninguém entra mais! Ei! 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 Não coloca isso aí não! Ô moça! Deixa eu colocar bem devagarinho! Não! Tá surdo! Ô moça! Já te disse que não! Vai sentar! Bora! Má! Má pra porra então! Continuando nas exatas vamos pra... Apagar aqui né? Calma aí! Matemática! Se é matemática eu vou ter que te explicar! Aí! Então quanto é porra? Me fale! 15 dividido por 3! A divisão quem vai ensinar sou eu! Aí! Vai ensinar né? Tá bom! Mas antes me responda quanto é! 15 dividido por 3! 40! Não! 60! Também não! Sua jota que os mena vai botar! Acerte você que soarles de novo! Saia da sala! Vai! Se pique! Vamos lá! Próxima questão! Matemática ainda hein! Valendo ponto! Pivetoaldo tem uma empresa! Empresa essa que fatura 33 mil reais e lucra 12,8 mil por mês! Quantos dinheiros? Quantos dinheiros Pivetoaldo tá fazendo por ano? Tem mais de 1 milhão por ano! Ah não! Eu não tinha te expulsado da minha sala desgraça! Vá! Se pique! Vá! 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 E você! Pivetoaldo tá fazendo quantos dinheiros por ano? Meu Deus do céu! Rafa Moreira! Quanto Pivetoaldo tá fazendo? 2 mil em nota de verdade! Não! Gente! Alguém aqui sabe a resposta pelo amor de Deus! 15 mil no mês! Yeah! Uh! Primeiramente! No mês é 12,8 mil! Que eu já falei! Seu bugo! Segundamente! Eu quero saber por ano! Por ano! Quanto? Por ano! 30 mil no mês! Yeah! Em euro dessa vez! Puta! Que pariu! Você! Se doca! Pede que você vai adquirir! Yeah! Bonito! Eu quero adquirir a resposta da pergunta que eu fiz agora porra! Doca! Quantos dinheiros Pivetoaldo tá fazendo por ano? Errou! Me equivoquei! Você equivocou mesmo hein! E que diabo de mochila é essa aí menino? Tô de mochila pra guardar minha roupa antiga que a nova acabei de comprar! Puta que pariu hein! Tá difícil! Cansei dessa porra! Vamos trocar? Vamos lá! Vou fazer diferente agora hein! Ó! O que é o que é? Um elemento rouba um elétron de outro elemento! Qual o nome da matéria? Química bandida! Exatamente! Na química um elemento pode roubar um elétron de outro elemento e formar um novo elemento! Muito interessante! Interessante mesmo! Agora você pode me exemplificar! Três tipos de ligação química! Essa vadia quer fuder comigo! Quero mesmo! Hehehe! Ô gente! Por obseca alguém pode me falar que porra que tá acontecendo aqui nessa sala? Ah! Eu não quero parar minha aula pra você não viu! Ô menino! Você quer cantar ou você quer ser alguém na vida? Aí diretora! Eu tenho que continuar minha aula aqui viu! Ô menina! Você não pode me ignorar porque eu sou a diretora! Ei! Filha da puta! Sua puta! Então gente! Vamos lá! Agora a próxima é ó! Geografia! Tá certão escrito aqui ó! Ó! Pronto! Mil grau! Vamos lá! O que tem nas savanas? Sabe me responder? Isso! Parabéns! Então isso aí quer dizer que o habitat natural do leão é na... Savana! É isso aí meu garoto! Porra! Dex! 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 Ai meu Deus! Da onde que veio o leão Dex? Parece que veio da savana! Yeah! Porra! Ele sabe! Foi uma parabéns viu! Gente do céu! Quebraram meu vaso de planta? Desculpe diretora! Cês tão de brincadeira! Eu vou matar um que eu tô revoltada! Eu vou matar! Gente que porra é essa? Empoca essa porra aí doido! Ah não! Então o nome do animal que se alimenta com carniça é? Peixe! Não! Outro! Não! Outro! Não! Também não! Também não! Gente! Animal que se alimenta com carniça porra! Finalmente hein! Alguém acertou essa porra! Mas me respondam! Ele ronca ou não ronca? Ronca! Nem ronca seu burro! O urubu nunca roncou! Você é burro pra caralho mesmo viu! Animal! Ticha! Professora! Vagabunda! Rombada! Calma aí gente! Tem que resolver um BO ali viu! Calma aí! Ó Carol Bandida! Toma conta da sala aí! O que que eu vou... Boa! Bolo beck Fuma 1! Bolo beck Fuma 1! Bolo beck Fuma 1! Bolo beck Fuma 1! Uhuh! Hehehe! Eeeh! Boa! Pra subir Põe no ar Ah, arói? No papo de Guaravita Eu fico suave Essa porra é ruim Não é Guaravita Bilhada puta Não demorou Atira nesse mar Até dar tem limite Passei voado bem Do lado dos pipocos O barulho é esse? Tô arrumando esse chiqueiro Que você chama de quarto Por que tem tanta cadeira de escola aqui, hein, Netinho? Já aproveita que você acordou Vai lá no mercadinho pra mãe, vai Vai comprar um ovo pra mim, vai E não é naquele da esquina ali não, viu, Netinho? É no de lá daquela porra Viu? Vai lá E leva uma capa de chuva, viu? Tá chovendo Tchau, cara, tchau! Tchau!